Sentimento muito bom, graças a Deus. Olha, é um sonho da minha vida. Há 13 anos estou esperando isso. Agora chegou, chegou uma casa de patrão, olha, sem defeito, coisa mais linda do mundo. Esse é o meu sonho, graças a Deus. Mas daí, graças a Deus, hoje eu tenho o meu lar. Da minha vida não reclamo, muito boa, graças a Deus. Mas vai ser melhor agora. Debaixo do meu teto, entendeu? E bom mesmo, aqui é casa de patrão, né? É de patrão essa casa. Era um sonho de muitos e muitos anos. Eu tentando, eu lutando. Às vezes eu cheguei a querer desistir, mas Deus foi me dando força. Falei, uma hora a minha vez vai chegar. E chegou. Com o apoio, com força de pessoas que me ajudaram muito. Hoje a minha patroa não está aqui, mas eu sei que onde ela está, e minha mãe e meu pai também. Estou muito feliz e orgulhoso de eu ter conseguido. Com tantos anos de luta, hoje chegou o meu dia. Muito feliz que eu não consigo nem, assim, na verdade, transmitir o que eu estou sentindo. Eu não sei se eu choro, se eu dou risadas. O que eu faço? Eu só sei que é uma bênção, uma graça de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, sabe a hora certa, de tudo acontecer na vida da gente. E hoje ter essa gratificação de ganhar essa casa, para mim é tudo, 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 tudo. Era o que eu mais precisava na minha vida para me ser feliz. Agora o resto é só correr atrás, trabalhar, lutar e só para ele progredir. Tchau, tchau.